Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, antes de tudo eu só quero avisar vocês que eu criei um TikTok, exatamente, Vagabes TikToker. Enfim, manos, vou estar colocando meu perfil aí na tela, é Vagabes, né, assim como o nome do canal você encontra facilmente. A descrição eu coloquei boa semana, né, que já é a frase aqui de lei do canal. E, tipo assim, no TikTok, né, eu vou colocar alguns vídeos curtos, logicamente, aí de bug, de meme, qualquer coisa aleatória, né, que envolve aí Fortnite, jogos e tudo mais. Então, se você quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz, tá? Lá eu vou estar colocando algumas paradas, tentar colocar toda semana e tudo mais. Se você não quiser me seguir, tudo bem, mas, enfim, é só avisando vocês que agora eu vou estar aí no TikTok, né, colocando alguns vídeos também bem bacanas. E, manos, olhem só, pra começar, eu quero falar sobre os estilos extras das skins do passe de batalha. Bom, tipo assim, todo mundo percebeu, né, que os estilos extras já foram liberados a primeira página e também a segunda página. Mas as páginas 3, 4 e 5 não foram reveladas pra gente. Os itens vão aparecer daqui a alguns dias, né, como mostra ali no canto direito embaixo. Só que, tipo assim, de acordo com o Leaker Hypex, a gente vai desbloquear esses estilos, todos eles atingindo o level 200, tá? Aí, durante essa temporada 7. Olhem só o que ele escreveu aqui. Informações sobre os super estilos que estão chegando. Ou seja, o que ele falar agora não tem relação, né, com os itens extras que já foram liberados ali, página 1 e 2, e sim sobre os outros itens que não foram mostrados, como eu disse, né, página 3, 4 e 5. Olhem só, eles vão ser divididos em 3 camadas, né, 3 níveis, vou dizer assim. O primeiro item, né, tipo, os itens de nível 1 vão custar 15 estrelas de batalha cada. Os itens de nível 2 vão custar 20 estrelas de batalha e os itens de nível 3, 25 estrelas. E eles vão custar, no total, né, 300 estrelas de batalha. O que significa que você vai precisar atingir exatamente o nível 200, né, para desbloquear todas as 5 páginas de recompensas extras, tá? Outra coisa que ele comentou é que você, né, precisa desbloquear pelo menos 10 recompensas das páginas 1 e 2 para obter acesso à página 3 e 15, né, para a página 4 e 25, né, para desbloquear a página 5. Desbloqueando todas as páginas de 1 até a página 5 vão custar 500 estrelas. O que, como ele falou, dá exatamente no nível 200 dessa temporada. Ou seja, pra você desbloquear, né, todos os níveis extras, todos os itens do passe, obviamente, você vai precisar chegar até o nível 200, o que é um nível mais baixo do que a temporada passada e também as temporadas anteriores, tá ligado? Então, se você chegar no nível 200 aqui na temporada 7, aparentemente, você já vai, né, conseguir desbloquear todos os estilos aí de todos os itens, né, que estarão disponíveis aí no passe de batalha dessa temporada. Como eu falei, duas páginas de estilos extras já foram mostradas pra gente, já foram liberadas e as últimas 3 páginas vão ser liberadas daqui a alguns dias. Então, pra você, né, conseguir pegar todas as 5 páginas, lembrando mais uma vez, você vai precisar chegar até o nível 200, tá? Aí você me pergunta, e quais vão ser os outros estilos extras das skins? Eu não sei, mas levando em conta as antigas temporadas, provavelmente vai ser, tipo, estilo de ouro, estilo de diamante, alguma coisa assim que a Epic Games sempre coloca, tá ligado? Então, as últimas 3 páginas, né, que mostram, né, como dá pra ver, essas recompensas com ponto de interrogação, né, que não foram reveladas, provavelmente são esses estilos, né, que sempre aparecem aí nas temporadas. Como eu falei, estilo de ouro, de prata, de diamante, sei lá, alguma coisa assim, aí para todas as skins do passe, tá? Então, atingindo o nível 200, né, você já consegue desbloquear tudo que tem aí disponível no passe de batalha e os estilos extras também. E um aviso importante também, né, talvez muitos não perceberam, que hoje foi liberado os desafios épicos da segunda semana. Sim, geralmente, né, são liberados na quinta, mas dessa vez foi na terça, então quem sabe nessa temporada o dia dos desafios se alterou, tá ligado? Lembrando que foi liberado somente os desafios épicos, os lendários vão ser liberados amanhã de manhã. E eu já postei dois vídeos aqui no canal mais cedo mostrando como que você consegue fazer os desafios épicos mais complicados liberados hoje, então se você tiver alguma dificuldade, dá uma conferida, tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. E outra coisa também que foi liberado hoje, cinco novos artefatos alienígenas, tá? Então se você tá afim, né, de pegar os artefatos e desbloquear estilos para a skin do Quimera, dá uma passada também, né, no último vídeo que eu postei aqui no canal, eu mostrei, né, todos os locais exatos dos artefatos novos colocados no mapa para você coletar também. Então lembrando que amanhã de manhã vai ser liberado os desafios lendários da segunda semana, os desafios mais complicados, eu vou estar postando vídeos, dando dicas para vocês, como sempre, tá? E, guris e Aron, um assunto também muito importante que eu quero discutir é sobre, né, coisas antigravidade, vou dizer assim, que vão chegar aí ao longo da temporada. Um item também, pelo jeito, uma mudança bem grande no centro do mapa. Olhem só que interessante o que o Licker Hypex comentou aqui. Informações ainda sobre o item cubo que ainda não foi lançado, que apareceu numa cena do trailer. Codinome nos arquivos é Alpaca, é um item, né, de acordo com ele, de mobilidade, vai criar uma área sem gravidade quando você o joga, isso aqui me parece ser muito interessante, e te lança no ar se você continuar pulando. Ou seja, o que me chamou a atenção é que quando você joga o item, pelo jeito, vai criar, né, uma área, tipo uma cúpula, vou dizer assim, antigravidade. Vai ser um negócio muito insano. E não é só isso, tá? Logo em seguida, ele também comentou a respeito de mudança no centro do mapa. Olhem só o que tá escrito aqui, que provavelmente a gente vai receber, né, um bioma sem gravidade, que se comporta da mesma maneira, né, que o item que eu acabei de falar. Provavelmente estará no meio do mapa, pois menciona natação. Também menciona um consumível que pode ser usado para fabricar. Provavelmente, né, de acordo com ele, são as árvores roxas, que a gente vai encontrar, né, consumível aí quebrando, né, destruindo essas árvores que também ficam nessas áreas roxas, né, que já estão espalhadas aí pelo mapa. Ou seja, pelo jeito, vai chegar um item, né, que é esse cubo, que vai criar uma área antigravidade. Vai ser um negócio muito insano. E acho que no mesmo dia, né, ou muito perto, vai chegar no mapa, né, pelo jeito, no centro do mapa, onde tem aquela cratera, aquele bioma mais roxo, um bioma, né, completamente sem gravidade. E, mano, isso é um negócio muito insano, tá ligado? Se tiver uma área no centro do mapa sem gravidade, vai, né, com certeza, influenciar bastante, né, gameplay e tudo mais. E outra coisa, a galera tá comentando como se trata de uma mudança, né, possível no centro do mapa, que é, geralmente, onde tem mudança importante e tudo mais, a galera, né, tá apostando que vai surgir também, né, com a chegada desse novo bioma sem gravidade, alguns novos locais no centro do mapa. E convenhamos, tipo, no início aí da temporada, todo mundo percebeu, né, que o centro do mapa ficou um pouco sem graça, já que só tem uma cratera ali e tudo mais. E com a chegada desse bioma, né, sem gravidade, vai mudar bastante isso e quem sabe vai chegar, né, outros locais ali no centro do mapa também. A galera, né, tá apostando que vai chegar alguma cidade, algum local importante, eu acho bem difícil isso acontecer, tá ligado? Eu acho mais provável, né, que vai chegar somente um bioma ali, um pouco diferente, vai ser um local mesmo, né, sem gravidade, não acho que vai chegar uma cidade ali junto, né, no centro do mapa. Mesmo assim, tem uma informação bem importante, né, sobre coisas antigravidade que podem chegar no jogo, um item e também uma mudança ali, provavelmente, no centro do mapa. Por enquanto, claro, não é 100% confirmado, mas como se trata de um vazamento, é quase certo, né, que isso vai chegar no jogo ao longo dessa temporada. Então, assim que tiver mais informações a respeito da chegada disso no game, é claro, eu vou atualizar vocês por aqui. Mesmo assim, já deixa embaixo nos comentários se você acha, né, que o item ali, antigravidade, vai ser interessante, se a mudança no mapa, você aparentemente vai gostar ou não. Enfim, quero saber as opiniões de vocês aí também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você acha, né, que chegar no nível 200 tá de bom tamanho, se você acha que tinha que ser um nível mais alto ainda, né, pra galera realmente que se dedicar bastante, pegar todas as recompensas extras, ou se você acha que poderia ser um nível um pouco menor ainda. Enfim, né, quero saber as opiniões de vocês a respeito, né, do nível 200, como eu disse, já vai ser o suficiente, né, para você desbloquear, pelo jeito, todos os estilos extras aí dos itens do passe. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!